Mas esse negócio de beber, eu nunca me esqueço, cara. Não dá. Acho que a primeira vez que você bebeu, a primeira vez que você bebeu bravo comigo assim, um bebê mesmo, a gente foi numa puta festa, cara. Uma puta festa, um puta hotel, puta resort. Falei, vamos bolinha. É da máquina de chão aqui, é legal essa história. É, vou contar. Vamos. Conta aí. Falei, beleza, chegamos. Pai, puta jantar, pô, as minas, sabe aquela puta elegância? Todo mundo arrumado, a gente tá. Falei, pô, sabe? Onde isso, você lembra? Mogi. Sei lá. Mogi. Você acha que eu lembro? Aquele puta resort e tal. Sei, sei, sei. Hoje é o Clube Médio lá. Isso. Onde é o Clube Médio? Bicho, e tamo lá, e pai, jantamos e ficamos, aí pudesse, era lá embaixo a balada. Lembra que a gente descia o Gramadão e era um todo... A única coisa, uma das poucas coisas que eu lembro é que vocês me tiraram da festa arrastando pela grama. Bom, mas também, mas também. Aí, bicho, começamos. E pai, dançando e bebendo. E bebendo, eu já tava meio ruim. Eu falei, cara, cadê o Bolinha, cara? E procurando o Bolinha. Mano, na hora que eu olho, ele tá no meio da pista, com as pernas abertas, porque ele abre as pernas pra equilibrar. É. Então ele faz o compassão. Ele tava assim, ó. Aí o Bolinha, o cara tá bem? É, tomaram o seu cu. Falei, cara, não fiz nada pro cara, velho. Falei, beleza, então tá de boa. Falei, tá bom, hein. Vou deixar o cara quieto, vou encher o saco do cara pra quê? Também não tô bem? Mano, dali a pouco eu nunca me esqueço, cara. Eu só vejo ele arrancando o cinto da calça, assim, ó. Ele arrancou o cinto. Do jeito que ele arrancou, ele saiu dando lapada em todo mundo. Mulher, homem, DJ. E o chicote cantando, velho. Eu falei, cara, ele tá batendo em todo mundo, cara. É isso aí. E a pista abria, ele e o chicotão rodava, assim. Era nesse nível, né? Eu, meu Deus do céu, o que que ele... Aí eu corri. É horrível. Eu corri, eu falei, Bolinha, o que você tá fazendo, cara? Não é engraçado, né? Pra mim não era. Aí, bicho, caiu, levamos ele embora. Eu falei, bicho, eu vou embora, cara. Não, vocês me deixaram lá, eu não quis ir embora. Sim, deixamos você lá em cima. Aí teve um amigo meu que entra a história da máquina de chora. Isso, vai. Que um amigo meu ficou puto, a gente saiu de lá às 7 horas da manhã comigo dirigindo. Você tava com o teu carro. Então, aí o meu amigo puto comigo que eu não deixei ele dirigindo. Você tinha um Citroën, o que que era, Bolinha? Não lembro. Era um Citroën. Uma boca, alguma bosta. Aí o meu amigo puto comigo, o Caramba 4, e quando a gente chegou na... Ele veio uma hora de viagem me enchendo o saco. Eu fui embora indignado. Sabe quando você tá indignado? É, não, Bolinha é impressionante. Eu fui embora indignado, cara. Sim, pode contar. Cara, já foi, já. Não, mas o que você fez com o seu amigo? O meu amigo foi sair do carro, eu tinha uma máquina de choque, eu dei na nuca dele, ele caiu duro na calçada, eu fechei a porta e fui embora com o carro. Largou o cara lá. Ele ficou uma hora falando na minha orelha, aí eu pensando, o que que eu vou fazer com esse bosta? Que tá me enchendo o saco. O Iago. Mano, ele foi sair do carro, eu caiu minha máquina de choque, eu dei na nuca. Não, porque ele chegou e falou, deixa eu dirigindo que você tá ruim. Quem disse que ele deixava? Eu queria pra falar daquele momento maravilhoso e gostoso. Opa, opa, opa. Qual é o momento, Bolinha? iFood. Aê. Chegou a hora do iFood, vende iFood, você que tá aí. Você que está aí nos assistindo, tá vendo esse QR Code aí? Nunca usou o iFood? Agora é a sua hora, não é verdade, bosta? É isso aí, você vai pegar tua câmera, mira no QR Code aqui, no QR Code, baixa o aplicativo, primeiro usuário, primeira vez que você vai usar o iFood, você tem um desconto especial, pratos que você não vai acreditar, por um preço absurdo. Mas é só no iFood, cara. É o melhor aplicativo de delivery do mundo, do universo, de tudo que existe. É isso aí, tudo que você precisar, mercado. Tudo, qualquer coisa. Chama o iFood, experimente o iFood, baixa. É rápido. Baixa aí agora, só mirar, isso aí, iFood, mira a sua câmera aí, ó. Você mirou a sua câmera, vai aparecer o QR Code. Se você nunca usou o iFood, aproveita aqui, ó, tá aí, tá na etiqueta aí, as promoções que pode ter pra você. Então se eu fosse não daria bobeira, pediria um iFood. Eu sou, meus filhos têm iFood, eles usam o meu iFood em casa. Eu uso direto, direto. Quer pedir um negocinho, um sorvetinho, pá? Tem coisa mais legal, mais prática. Me dá seu número do cartão, por favor. Ah, você quer? Não tem coisa mais prática, não tem coisa mais fácil. O que você quiser comer, comida de tudo que é tipo, você escolhe o prato que for, cara? É peixe, carne, japonês, sueco, belga, alemão, turco, tem tudo lá, cara. Bolinha, você quer comer o quê? É boa, o que você quer comer, irmão? Não, eu vou pedir aqui pra você um negócio. Pode pedir isso, pode levar pra casa, se você quiser. Você escolhe aí num... Não, você... O que você gosta? O que você gosta? Ah, pode ser um bifão bom. Um steak, um steak. É, sem ser aquelas carnes de pobre, uma carne... É, New York Strip. Isso, pode ser. Uma New York Strip. Razoável. Eu gostaria de um parpadele. Papardelli. Parpadele a bolognese. Papardelli. Parpadele. Não, papardelli. É papardelli. É papardelli. Papardelli. Eu falava parpadele. É papardelli. É papardelli. É papardelli. Cortes finos. Cortes finos. Bola, você vai querer o quê? Eu não quero nada que eu já pedi no meu iFood no almoço. Então tá bom. Então daqui a pouquinho, pedido do iFood chegando, aproveita essa promoção, se eu fosse você. E sempre manda um abraço pros colaboradores do iFood aí que estão nesse free danado. Aproveita essa promoção. Baixa o aplicativo, vende iFood que é bom demais, rapaziada. E agradeço sempre ao iFood por estar aqui fazendo esse programa com exclusividade pro iFood. Graças ao iFood tudo isso pode estar acontecendo também. A gente agradece. Valeu, iFood. Valeu. É isso aí. Rock e bonitinho. Aqui é nóis, velho. Aqui a gente faz negócio com categoria. Boa, Caio. Escola boa, né, Bolinha? Já fizemos muito, né? Vixe. Trabalhando só de pânico foram, de TV foram 14 anos. Bom, paramos na festa do Bola. Ah, é verdade. Qual festa? Não, do que você deu choque. Eu não cumpro teu amigo. Mas aí, o que é que eu falo pra ele? Eu cheguei a uma época pra ele, eu falei, Bolinha, você me desculpa, eu nunca mais saio com você se você beber. Mas depois de um tempo eu vou te explicar. Mas depois de três que eu fui com você. Eu vou te explicar. o porquê que eu bebia daquele jeito. Isso a gente aprende quando fica mais velho e começa a tentar entender o que acontece com você. Eu sempre fui, e não sabia, eu sempre fui muito ansioso. Então, o que acontece? Eu nunca fui um cara bom também de socialização. Acho que o pessoal percebeu na televisão. Eu não era um cara bom socialmente. Então, eu não sabia fazer amizades. É, você nunca foi um cara de turma. É, eu nunca fui um cara de conversar com pessoas desconhecidas. Então, por exemplo, quando eu ia pra uma balada, eu ficava muito ansioso, nervoso de chegar lá. O que você ia fazer? Cara, eu ficava muito nervoso e muito ansioso. Então, por isso que eu enchia a cara. Porque eu já chegava no lugar causando e tal. Então, pra mim, eu tava... Falei, agora eu vou aguentar ser sociável por algumas horas. Aniversário, pode contar? Qual dos aniversários? Tchuteiro. Pode? Bola, eu não tenho vergonha nenhuma. Calma. Não, de bebê. Vamos contar. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu só, eu não quero que entendam que eu faço isso hoje em dia, tá? Se achar também que se foda mais... É que você bebeu uma bicha, é muito louco. Sim, é, mas histórias que eu não... Então, é que eu não tenho... Eu não acho engraçado. A gente, quando tá de fora, dá risada, porque você não tá bêbado. Sim, mas pra quem tá... E bicho? Depois das... Tanto é que assim, eu parei... Eu me lembro da música. Jump around. Jump around. Que louco. É. Tocava House of Pain, eu ficava louco na barra. Não, mas você não tá entendendo. Pra você ver, eu parei de beber. Quer dizer, eu parei de beber daquele jeito de ficar loucaço e causar no casamento do Carioca. Por causa... Foi a última vez. Foi a última vez na minha vida. Você bateu nos caras. Não, calma. Eu fiz um monte de... Meu pai. Sim, eu dei um matalhão no seu pai. Aí focou o seu Betinho. Ele deu um matalhão no meu pai no banheiro. Isso. Aí, ó. Aí, que mais? Eu quebrei... Puta que pariu. Eu quebrei uma porta do banheiro na cotovelada. Eu ficava... Eu lembro. Eu tava no casamento. Eu tava ruim. Sim, eu ficava xingando. Os caras passavam e falavam, meu, vai alguém segurar o boninho que ele tá quebrando tudo. Aí eu... Aí eu xingava todo mundo que passava os caras que trampavam com a gente. Todo mundo. Aí o Carioca botou o Max de Castro pra cantar aqueles caras da MPB lá da... Não, foi Gruveria. Foi o Max, foi o Simoninha. Mano, eu catava, jogava gelo. Puta bosta e jogava gelo na cabeça dos caras. Os caras, quem é esse cara? Verdade, mano. Eu jogando gelo nos caras. Enfim, causei tanto que depois disso eu já devia ter uns 35, 36, 37, eu não sei. E eu peguei, eu fiquei com vergonha porque eu gosto muito da família dele também, do pai, né? Gostava muito do pai. O saudoso, né? O saudoso, papai. O papai pereceu em janeiro, né? Então... Você protagonizou a pegadinha que a gente contou aqui do meu pai que foi maravilhosa. É, maravilhosa. É, maravilhosa. Mas por gostar, acho que ali me deu... Não é que antes me dava o clique, mas eu ainda tinha esse lance de... Ali foi a gota dada. É, de ansiedade, Bola. Na realidade, a gente sentou no casamento lá, você lembra? Lembro. Mas chegamos primeiro, e você? Então, a gente tava de pé muito tempo. Nunca me esqueça, você foi pagar o estacionamento e você quebrou teu celular no chão. Isso, porque a pessoa não conseguia falar com ninguém. E aí começou a não vir comida no casamento dele, que era só coisa pequena. E aí o Bola pediu uma garrafa de vodka. O Carioca tinha separado pra mim. Então, e aí eu comecei a roubar a tua vodka. Lembra que eu separei pra você? Separou a garrafa pra mim. Sou fodido pra caralho. Ele começou a roubar a minha vodka. Pra mim, pra mim, ninguém tinha separado a vodka. Não é, porque não dava pra botar a greguz. Pra todo mundo, é. Pra 700 convidados. Eu sei. O Bola, só bebia a greguz, é meu padrinho. Eu falei, Bola, eu comprei cinco garrafos de greguz. Ele separou. Ele separou o garçom, você pede pra quem? Eu também era seu padrinho, seu merda. Eu e a Sabrina. Mas eu tinha medo de você beber. Não é isso. Você bebia a absoluta. E o Bola, só bebia a greguz. Não, eu bebia a greguz. Não, mas ele só... Não, não, eu bebia qualquer coisa. Você bebia a pitú, caralho. É, pitú. Bebia a greguz. É, urr. Enfim. Então, a gente ficou muito tempo parado ali. Tanto é que eu tinha gravado durante o dia. Eu tava cansado. Eu falei, eu não vou nem beber. Eu bebi porque eu fiquei... Cara, eu tava sentado com um monte de gente falando com a gente. Nem lembro quem tava na mesa. Tinha galera, tinha galera. Não, tava com a Sabrina, a mãe da Sabrina. E eu comecei a ficar desconfortável. Mas que mesa você foi sentar também com a sapinha? Não, é onde tava lá. Enfim, aí eu fiquei loucão. Fiz tudo isso. Aí depois eu falei, cara, ó. Aí eu continuei. Ainda saía de vez em quando. Não ia embalar da balada mais. Mas quando eu saía... Mas maneirava. Não, se eu sentia que eu enrolava a língua, eu... Já vazava. Não, eu parava. Ah, parava. Parava. Não, vou ir embora. Se não é pra beber também, ficou na minha casa. Não, é aniversário dele. Aniversário do Bolinho. Pô, vamos que eu ia embora. Eu falei, quer ir na zona? Conheço o dono da zona. Vamos pra zona. Vamos pra zona. Zona é prostíbulo, lugar de pessoas novas. Zona é isso. É casa da luz vermelha. Isso. E eu vou sem mais quantos? Quatro, cinco? Eu não lembro. Teu primo... Teu primo, acho que foi. Meu primo... Ah, não. Não, não foi. Não, não fez. Não lembro. Os caras já falaram merda. Enfim, não lembro. Teu primo aquele... Fui eu, Paulinho, mais umas cinco pessoas. Aí eu conheci o dono, tal, não sei o quê. Eu falei, irmão, pô, já dá... Ele falou, vou dar uma garrafa de vodka. Vou dar uma garrafa de vodka de presente pra vocês. Falei, pô, obrigado, irmão. Puta, pra quê? Falei, Paulinho, tá aqui a garrafa de vodka. Tá aqui, galera. Tá aqui o... Energético. Energético. Energético tá aqui. Eu falei, eu não venho pra zona pra comemorar aniversário. Eu venho pra dar uma calibrada. Pra dar uma retocada. Pra trocar o óleo. Pra ver o pistão. E falei, eu vou descer com a camoça e já volto. A moranguinho. Era moranguinho? É, eu lembro. Por isso, você lembra disso? Lógico que eu lembro. Puta, coisa deliciosa. É, era maravilhosa. Maravilhosa. Aí, bicho, desci. Fui descer com a tia e fica lá. Uma horinha acaba o período, né? Você tem que subir. Tá bom. Bicho, eu subi assim, ó. Juro, subi a escada, era a mesa da frente, assim. Hora que eu mirei, uns quatro seguranças em volta da mesa. Falei, meu pai do céu, cara. O que que aconteceu? Falei, gente, eu sumi uma hora. O que aconteceu? Ah, a gente já pediu outra garrafa, a tia chorando na sentada, chorando. Os negros meio branco, esse aqui. Deixa eu tomar no cu. Eu, caralho, bicho. Falei, o que aconteceu, cara? Putu bolinha, bebeu, quebrou o celular da tia no meio. Bicho, nós... Você não vai trabalhar? Não, é, não. Quebrou, bicho. E o segurança que não arrancar de lá. Eu, gente, calma. Por favor, irmão, não é nada demais. É, eu quero que se foda. Bicho, eu amo que pagar o celular da menina. Bicho, esse aqui foi embora com o compasso. Eu nunca ritando. Ele não conseguia andar. Ele teria com as pernas abertas, assim. E o amigo dele levando ele. Vai dar duas horas de papo. Já deu uma hora de papo, só deu bêbado. Só aí satanista. Esse foi maravilhoso, cara. Esse foi maravilhoso. Não, você realmente... Bolinha não podia beber, cara. Eu tive uma época que eu falei assim, cara, vou dar um tempo do Bolinha, porque... Caralho, Bolinha... Eu falei pra ele, cara, que eu não saio mais com você. Não, eu falei. Eu era aquela pessoa que eu venia. Eu nunca mais... Eu dava medo, cara. Eu sei, eu sei. Eu tinha que me preparar psicologicamente. E você não sabe, no meu casamento, eu avisei a todo mundo, tá ligado? Eu lembro que você falou que a mulher que organizou o teu casamento... Eu tô numa lista negra que eu não entro em nenhum casamento que ela fizer. É verdade, pela empresa de segurança. Você deu um toque? Não, eu avisei. Falei, ó, tenho dois amigos, na verdade, né? São dois, assim, né? Quem que é o outro? Porra, o Uriço. Ah, tá. O alfinete é um demônio. Também. Também. Puta que pariu. É a mesma coisa. Aquele ali, aquele ali pra arrumar confusão bêbado. Eu fiz um delivery. Eu quebrei o nariz, eu tomei o soco por causa dele. Isso eu lembro. Foi um aniversário meu. Meu irmão, eu lembro. Ele arrumou a treta, eu fiquei lá pra fazer igual, o cara quebrou meu nariz. Então, foi essa festa, que foi o aniversário da Paola, a gente fez lá no Iraí e tal, 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 não sei o quê. Não, era meu aniversário. Era teu aniversário? Sim, que eu esqueço até o dia que você me deu uma camiseta feia pra caralho. E depois eu dei graças a Deus que... Puta presente de bosta. Encheu de... Não, eu comprei uma alacoche maneira. Puta presente de bora. Toda a listradinha. Aí caiu sangue e eu joguei fora. Falei, ufa, não vou ter que usar. Cadê um presente de merda pro outro? Puta presente de cara, eu só ia lá trocar, caralho. Gastou dinheiro, o cara jogou no lixo. Não, eu fiquei feliz. Maravilhoso. Não, eu tava no hospital. Eu achou que eu tava arregaçada, eu vou na alacoche. Pô, comprei caro pra caralho. Eu sei, a última modelo. Você me deu uma camiseta que era branca, azul, listrada. Eu falei, ó, que bosta, minha bica encheu de sangue, eu joguei fora. Camiseta de tio, né, meu? É isso aí. Puta merda. Então, isso também era assim, é, o alfinete. Então, eu lembro dessa festa. Eu arrumei a porra pro meu esquema, camarotezinho. Ajeitei tudo pra você. Eu falei, bolinha, fica tranquilo, vamos comemorar teu aniversário. Eu me recordo que era uma época que você tava meio sozinho, que você tava... Você não tava... Tava sempre sozinho. Não, mas assim, é que às vezes você tá sozinho e às vezes você tá mais carente ou menos carente, sabe? Quando você tá muito na sua, beleza. Aí tem como você começa a procurar. Você quer conversar com alguém, você quer sair mais. Eu carente? Eu querendo conversar com alguém? Sim. Difícil, hein? Acho raro. Bom, enfim. Difícil, eu também acho. Enfim, fiz a festa. Meu irmão, no outro dia o Iraí falou assim, ô, aquele teu amigo é o demônio, ele acabou com a minha balada. Não, mas ele tá falando do alfinete, não é de mim, não. É, porque não foi culpa do bolinha. Ele quebrou o nariz na porta, insegurança, uma puta merda, viu? Mas não foi o segurança, foi um cara. Sim, mas os seguranças viram, né, meu irmão? Foi na frente da balada. Tá esperando o carro. Conta essa história, o que aconteceu? Eu já tinha ido embora. Cara, eu não quis ir embora, não sei por quê. Ah, por quê? Cara, eu acabei ficando amigo do cara do lado de fora. Fiquei amigo, fiquei trocando ideia, porque o cara tava puto com o alfinete, não era comigo. Eu lembro disso. E uma hora a mina dele caiu no chão de bêbada. Puta, que beleza. E ele virou e deu um soco na minha cara, eu não lembro. A hora que eu abri o olho, eu tava tentando mexer. Será que ele achou que você tava mexendo com a mina dele? Cara, ele tava mais louco que eu. É, então, o Ouriço mexeu com a mina dele. Deu alguma cagada lá e aí sobrou pra mim, quebrou meu nariz. E eu lembro que você operou, foi uma puta bosta. Sim, cara, eu fudeu tudo. Até hoje você tá meio ruim disso aí ou não? Não, ele é torto, porque eu não fiz a parte de plástico. Eu falei pro cara, não quero fazer, baitolagem. Entendi. Você só arrumou e beleza. Arrumou pra respirar o mínimo possível. E aí Obrigado.